Olá a todos, meu nome é Peter Henrique de Finanças Routes, faço mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal do ABC, sob orientação do professor Emilio Franceschini, e hoje eu vou apresentar o nosso artigo intitulado Improved File Detection and Propagation Mechanisms for MPI. Nessa apresentação a gente vai começar com uma pequena introdução sobre o assunto, falar alguns conceitos, trabalhos relacionados, as propostas desse trabalho, os experimentos que foram feitos e as conclusões de trabalhos futuros. Esse trabalho está fortemente ligado com o MPI, o MPI é uma padronização de conjuntos de ferramentas e funções para melhorar a troca de mensagens a fim de facilitar a paralisação de aplicações, e a gente tem dois exemplos aqui de distribuições desse padrão, que é o MPI e o MPI. Isso aqui é bastante utilizado em HPC, computação de alto desempenho, que hoje em dia vem sendo cada vez mais utilizada para aplicações das mais diversas áreas, de cunho científico principalmente. Então, quando a gente fala de HPC, a gente está falando de diversos nós, e a gente acaba tendo que ter atenção também às falhas. Quando a gente tem vários nós, a probabilidade de a gente ter falhas é muito maior, porque a gente está trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo. E com isso, a gente acaba tendo um tempo médio entre falhas muito pequeno. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns supercomputadores no mundo, e a gente tem aqui um supercomputador onde a gente tem um tempo médio entre falhas de 7 horas aproximadamente. Então, a gente só mostra, só justifica o quanto a gente precisa ter atenção nessas questões de torneio a falhas. Dentro dessa área, a gente tem dois importantes algoritmos que a gente tem que prestar atenção, que é a detecção de falhas e a propagação de falhas. Então, a gente quer detectar que o processo da nossa aplicação falhou, e a gente quer propagar a nossa aplicação para todo mundo saber desse, ter um estado consistente, todo mundo saber que tal processo falhou. E com isso, a gente quer olhar para o que já existe de detecção e propagação e melhorar, procurar pontos para melhorar, a fim de melhorar a resiliência do MPI. Enquanto a gente olha também para questões de portabilidade e escalabilidade de baixo overhead. Na área de detecção, a gente tem duas maneiras mais comuns de fazer. Então, a gente tem a observação de processos, onde a gente tem outros processos que ficam observando a nossa aplicação. Então, a gente vai conseguir principalmente isso aqui através de sinais do sistema operacional, ou códigos de finalização de processos. E a gente também tem o modelo de mensagens, de troca de mensagens, na verdade, né? Onde a gente fica aí trocando mensagens entre processos, onde essas mensagens são basicamente dizendo, ah, eu sou um processo, eu estou vivo. Então, a gente tem dois modelos principais aqui, que seria o modelo Gossip, onde a gente escolhe aleatoriamente para quem a gente vai mandar, e o Heartbeat em Anel, que a gente tem um modelo aqui de Anel, né? Nesse modelo de Anel, todo o processo é observador de um processo, e ele também é emissor de Heartbeat para outro processo. Em relação à propagação, a gente tem o mesmo estilo aí de Wasp Style, onde a gente escolhe aleatoriamente para quem a gente vai mandar. Isso aqui já foi visto por outros trabalhos também, que não é uma técnica tão boa. E a gente tem outros dois trabalhos aí, que apresentam o modelo de hipercubo, que é o HBA, e o modelo de gráficos binomiais, que é o BMG. O que a gente vai fazer nesses dois aqui é, inicialmente, a gente vai contar quantos processos a gente tem, no caso aqui dos exemplos 8. A gente vai fazer o log de n, log desse n na base 2. Então, como é log de n na base 2 é 3, aí a gente vai, no HBA, a gente vai mandar para os 3 na sequência do processo que começou essa propagação, e para os 3 aqui para trás do anel, né? E na recepção de cada processo aqui, na recepção dessa propagação, ele também vai fazer uma mesma propagação. Então, cada processo desse vai replicar uma vez esse broadcast. Em relação ao BMG, é uma coisa bem parecida, né? A gente também faz para frente e para trás aqui no anel, só que o que a gente vai estar observando é que aqui ele segue a potência de 2, né? Então, a gente vai ter 2 na 0, que seria 1, a gente vai fazer um processo depois do 2, 2 na 1, que vai dar 2, a gente vai fazer 2 processos na frente do 0, então 1, 2, e o próximo seria 2 na 3, então a gente vai fazer 2 na 2, aliás, a gente vai fazer 4 processos na sequência do 0, né? Então, 1, 2, 3, 4. Uma coisa importante de a gente observar aqui é essa redundância de mensagens que a gente pode ter aqui no BMG, né? Outras propriedades importantes do heartbeat seria o período. O período é o intervalo desse processo de mandar essas mensagens de que ele está vivo para quem está observando ele. E o timeout é uma propriedade de uma observação aqui, que é, vamos supor que o 0 está mandando mensagem a cada 1 segundo, né? Um período de 1 segundo para o 1, e o 1 tem um timeout de 10 milissegundos. Então, ele vai esperar 10 segundos, aliás, sem o 0 mandar mensagens para dizer que o 0 morreu. E se o 0 mandar no meio desses 10 segundos, a gente reseta esses 10 segundos e começa a contar de novo. Então, aqui a gente tem um modelo de como funciona a recomposição após a falha do nó 2, né? Então, nesse modelo que a gente tinha apresentado antes, se o 3 ficar 10 segundos aí sem ouvir mensagens do 2, ele vai dizer que o 2 morreu e ele vai passar a ouvir o 1. A primeira proposta que a gente tem para esse tipo de heartbeat é sobre a posição inicial dos processos, né? O que a gente observou foi que se a gente tem esse tipo de visão de processo que pode acontecer, né, em batches, né? Onde a gente tem aqui do 0 até o 2 no nó 1, do 3 até o 5 no nó 2 e assim por diante, o que pode acontecer é que a gente vai ter um delay na detecção, porque todos esses processos aqui vão falhar se o nó 1 falhar, né? Então, vamos supor que o nó 1 falhou, esses 3 processos falharam. É o 3 que vai ter que detectar que todo mundo falhou, porque quem detectaria que o 0 e o 1 falhou seria o 1 e o 2 respectivamente, só que eles também falharam. Então, o 3 ele vai ter que esperar um timeout aqui para detectar que o 2 falhou, aí ele vai começar a observar o 1, vai ter que esperar outro timeout para detectar que o 1 falhou e assim por diante, né? Então, ele levaria um total de 3 timeouts aqui. Quando a gente aleatoriza, a gente tem a chance de a gente eliminar um pouco desse delay, né? Então, nesse caso aqui, na posição aleatória desses processos, a gente tem que o 0, o 1 e o 2 falharam, né? Porque o nó falhou. Só que quem vai estar observando é o 3, o 7 e o 4. Então, todos esses processos, eles ainda estão vivos. Então, a gente vai demorar um timeout apenas para detectar todas essas falhas, né? E atingir o estado consistente o mais rápido possível. Outra coisa que a gente tem interesse também aqui em ver é sobre os falsos positivos, né? Se a gente eliminou um processo do anel porque ele falhou e esse processo ainda não falhou, na verdade, né? Ele teve alguma lentidão e algum problema no heartbeat, o que a gente vai fazer a partir de agora, diferente dos algoritmos originais, é implicitamente observar esses emissores que a gente disse que falharam. Então, se o 2 falha e o 3, ele deixa de... por aqueles 10 segundos de observar que o 2 estava mandando mensagens, ele vai dizer, ah, o 2 falhou. Só que se... E ele vai restabelecer o anel, né? Agora com o 1 aqui. Só que se o 2 volta a mandar uma mensagem para o 3, a gente está que nem, implicitamente, ainda observando os emissores antigos. Então, a gente vai dizer, opa, o 2 agora, ele falhou, mas ele não falhou, né? Então, falso positivo. Então, vamos re-adicionar o 2 aqui no nosso anel. Então, é uma coisa que a gente... Também, uma melhoria que a gente também propõe. A outra melhoria é sobre a propagação, né? A propagação, como a gente viu, tem aquelas questões lá de... Principalmente, tem um overhead, um overload muito grande de mensagens, né? A gente envia muitas mensagens para fazer aquela propagação. O que a gente propõe aqui é usar alguma coisa muito parecida com o algoritmo de CORD. O algoritmo de CORD é utilizado para fazer meio que uma tabela hash, ponto a ponto em alguns sistemas de computação. E a ideia que a gente busca aqui do CORD é também utilizar mais ou menos aquele esquema de potência de 2. Só que a gente... E vai acabar ficando bastante parecido com o BMG, só que em vez de a gente fazer para frente, para trás do anel, a gente vai fazer só para frente, né? Então, a gente já vai ter replicações pela topologia aqui do nosso broadcast, né? Porque quando esse processo 1 aqui, ele replicar esse broadcast, ele vai acabar enviando para o 2 de novo, vai acabar enviando para outros processos. Então, a gente vai ter um total para cada processo de receber log de N, né? 8 na base 2. Então, cada processo aqui, no final dessa propagação, receberia 3. Então, a gente já tem essas questões de tonelos de safalhas. E o principal ponto aqui é que a gente está reduzindo o número de mensagens total para fazer. Outra coisa que a gente está interessado é sobre a portabilidade. A portabilidade não é atingida nos algoritmos originais porque eles são feitos especificamente utilizando coisas de implementações específicas, né? Como, por exemplo, o do Bozil, que a gente se baseia, ele utiliza infraestruturas específicas lá do OpenMPI. Então, não tem como a gente pegar isso aqui e executar no MPitch. A gente teria que fazer todo um processo aí de converter essas coisas para o MPitch. O que a gente faz é utilizar, converter esse algoritmo aqui para utilizar funções específicas do padrão mesmo, né? Então, o padrão, toda distribuição tem que seguir o padrão. Então, se toda distribuição segue o padrão, a gente vai ter portabilidade para todas as distribuições, né? Então, a gente vai acabar fazendo isso aqui no nível de aplicação. Ou seja, vai ser como se fosse um programa MPI, o nosso heartbeat, seria uma thread extra, né? Na nossa aplicação, ao invés de fazer lá no source code da distribuição MPI. Então, isso aqui a gente fez em C++. Como eu falei, ele utiliza threads extras do MPI. E todos os eventos que a gente tinha originalmente no algoritmo, eles são feitos um pooling deles, né? Num loop dentro dessa thread. Então, a gente continua tendo o mesmo comportamento do algoritmo original, só que agora de maneira portada. Sobre a experimentação, né? A gente rodou num cluster pequeno aqui com um Linux com kernel 3.10.0, utilizando três nós com 16 cores cada e um processo MPI por core. A gente utilizou MPT 3.3.2 com CX. A média, os resultados, né? Eles são as médias de 30 repetições. Os períodos do heartbeat são 1 milissegundo, para onde a gente não alterou isso. E para os outros, para todos os casos, o timeout vai ser sempre 10 vezes esse período. A primeira coisa que a gente está interessado em avaliar é a detecção, né? A detecção, a gente vai avaliar a acurácia, né? A gente precisa que a gente detecte todas as falhas e sem falsos positivos. E outra coisa que a gente está interessado também é o overhead. Então, a gente tem dois exemplos aqui, né? A gente tem comunicações ponto a ponto, né? Essas daqui são feitas entre dois processos apenas. E comunicações coletivas, onde a gente faz uma comunicação aqui que é feita entre 32 processos. E a gente utiliza, para fazer esses dados aqui, a gente utiliza o benchmark MPI da Intel, né? Então, a gente avalia para diferentes tamanhos de mensagens, né? Então, a gente avalia aqui para 4 bytes, 32K e 4MB. E a gente avalia essas bolinhas aqui, elas são utilizando o heartbeat. E a gente tem o baseline aí para cada um dos tipos de mensagens sem utilizar o heartbeat. Então, a gente vê que para P2P, né? Ou seja, ponto a ponto, a gente não tem tanto overhead. Basicamente, a gente não tem overhead nenhum. E a gente vê que a gente consegue aí, pelo menos, um milissegundo de período. Então, isso aqui já é melhor que o algoritmo original, onde eles conseguem lá 2,5 milissegundos. E em relação às operações coletivas, o que a gente observa aqui é que a gente já tem mais overhead, né? Então, é uma coisa um pouco mais que a gente tem que tomar cuidado. E isso é overhead negativo aqui, a gente vai investigar. Por que ele é negativo? Não significa que por adicionar o heartbeat ele ficou melhor. Mas deve ser alguma questão de otimização aí, alguma questão de performance da máquina, né? Nessas diferentes execuções. E outra coisa que a gente observa aqui é que aqui a gente já tem detecção de erros ou falsos positivos, né? Para baixo de 3 milissegundos. Então, a gente tem que usar aqui no mínimo 3 milissegundos de período. Mas aqui em comparação com o algoritmo original, que seria de 10 milissegundos, também é uma melhoria. Em relação à propagação, o que a gente observa é que o delay de propagação ele continua sendo o mesmo para todos os broadcasts que a gente está utilizando. A gente tem a performance aqui, que é praticamente um para todos eles, que é o quad dividido pela melhora entre o BMG e o HBA. E esse delay, na verdade, é o tempo que a gente vai levar para atingir um estado consistente, onde todos os processos sabem que todos os processos falharam. E todas as falhas que a gente está valendo aqui são simultâneas. Mas o que a gente vê aqui é que na maioria dos casos a gente tem 75% apenas das mensagens que a gente troca do corde em relação ao melhor entre os outros dois. Então, a gente tem a redução de 25% no número de mensagens. Sobre o problema da localidade, então a gente tem aquela questão da leitorização dos processos, da posição dos processos no anel. Então, o que a gente observa é que para falhas aleatórias, simultâneas e aleatórias, a gente não está valendo a falha de um nó aqui. A gente tem mais ou menos o mesmo comportamento, salvo algumas exceções, onde a aleatorização vai colocar processos diferentes sequencialmente no nó e casa com esses processos aleatórios que falharam aqui. Mas a probabilidade é menor. E a gente tem casos aqui avaliando as falhas sequenciais, onde a gente tem que, para os triângulos aqui que representam a aleatorização, o anel aleatorizado, a gente tem praticamente sem delay aqui, salvo algumas exceções. Mas, em comparação com a senha aleatorização, a gente tende a crescer aqui linearmente à medida que o número de falhas simultâneas aumenta. Então, a gente também tem um ganho nesse sentido aqui. Então, as conclusões que a gente tira disso aqui é que a gente identifica possíveis propostas de melhoria para detecção e propagação de falhas. Os resultados que a gente tem aqui, eles mostram que a gente é tão bom, essa proposta é tão boa ou melhor em alguns quesitos quanto aos algoritmos de referência, porque a gente avalia aí o uso de falsos positivos, a lidar com falsos positivos. O problema de localidade, ele é lidado também com baixo overhead. O Broadcast, os resultados do Broadcast e do Cord, eles mostram que ele tem menos overload de mensagens. E toda essa implementação aqui, ela é feita utilizando só a compatibilidade com padrão. Então, a gente tem essa portabilidade aí nesse quesito. Então, como os trabalhos futuros, a gente pretende fazer uma avaliação estatística do problema de localidade, como tem essa questão aí de probabilidades. E a gente pretende também fazer testes em clusters maiores para avaliar um pouco da escalabilidade também. Aqui estão algumas referências desse trabalho. E a minha apresentação se é por aqui. Obrigado pela atenção de todos.